Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil nesta terça-feira? Como podemos ver nas imagens satélite, nebulosidade se espalha pela região, causando pancadas de chuva de forma isolada e não muito volumosa. Chuvas mais concentradas principalmente em São Paulo e extremo sul de Minas Gerais, na qual esse volume não deve ser elevado, tempo aberto no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em boa parte de Minas Gerais. As temperaturas máximas no decorrer dos próximos dias passam de 30 graus, podendo chegar até 40 graus no interior de São Paulo, faixa oeste de Minas Gerais, na faixa litorânea paulista, Rio de Janeiro. Essas temperaturas devem ficar em torno de 33, 34 graus, com temperaturas em torno de 30 graus, principalmente no Espírito Santo e faixa leste de Minas Gerais. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias não é significativo em uma das áreas, o que favorece principalmente a moagem da cana-de-açúcar.